Você fala sobre o dia de independência de São Tomé e Príncipe. Igual a Calverde, igual a Angola, igual a Guiné, igual a todos os países de Palop, tudo isso teve um chamflão, uma campanha sincronizada para a independência no ano de 75. E quando esse, tudo isso consegue também ter um país independente, cada um que se data, mas tudo de forma sincronizada, o que foi bom para antigos colônias portugueses, conseguem, por exemplo, gerar o destino desse país e afirma como um nação soberano. E é sobre o que ela que nos também fala, sobre a independência de São Tomé e Príncipe, que é celebrado no dia 12 de julho, que foi instituído no dia 12 de julho de 1975. As ilhas de São Tomé e Príncipe celebram neste ano mais um aniversário da sua independência nacional. O país foi descoberto pelos navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar, conforme a história portuguesa dos descobrimentos, que relatam as ilhas como sendo desabitadas até 1470. Foi batizado com o nome de São Tomé, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, cujo nome está ligado à expressão ver para crer, após Tomé duvidar da ressurreição de Jesus. O país São Tomé e Príncipe é composto por duas ilhas e dezenas de ilhéus, com pouco mais de 1.001 quilómetros quadrados, e tornou-se colónia de Portugal desde o século XV até a sua independência instituída a 12 de julho de 1975. Na década de 60, o surgimento de movimentos de libertação nas antigas colónias em África provoca uma consciência nacionalista e faz intensificar as lutas pela independência e São Tomé e Príncipe, através do Comitê de Libertação de São Tomé, inicia um longo processo de libertação. O ato de proclamação da independência nacional acontece a 12 de julho de 1975 e seguem-se 15 anos de regime monopartidário liderado por Manuel Pinto da Costa, o primeiro presidente da República. No ano de 1990, iniciou-se o processo da democratização e das reformas económicas. Assim, o país realizava as primeiras eleições multipartidárias a 20 de janeiro de 1991, ganhas por Miguel Trovoada e o Partido de Convergência Democrática. Localizado a sul do Atlântico, mais especificamente no Golfo da Guiné, este arquipélago tem uma relação histórica muito íntima com o nosso país Cabo Verde e foi durante vários anos um dos principais destinos dos imigrantes cabo-verdianos que foram contratados para trabalhar nas roças e plantações como forma a fugir da fome que assolava Cabo Verde nos finais da década de 40. Igual, se não soube, diretamente para Jetsal, onde a Carciana vai ter com a Associação de São Tomensos residentes na Ilha do Sol, onde as marcas de independência de São Tomé em Príncipe, com feira cultural e gastronômica. A atividade também serve para Angaria, apoios, para a Jura São Tomensos e Cabo Verdeanos, que trabalham nas antigas roças. A entrevistada foi Domingas Semero, que é presidente da Associação São Tomensos na SEL, e a Carciana, que está trazendo todos os detalhes. É só acreditar-nos e seguir e ir Vamos dar as mãos, não só com o coração Como querer escola e vaga e turma nunca vou ver No SEL, a comunidade São Tomense não deixou passar despercebido o Dia da Independência de São Tomé em Príncipe. A comemoração foi antecipada para sábado à noite e foi realizada uma atividade no Amfiteatro José Cabral. A presidente da Associação de São Tomenses residentes na Ilha do Sal, Domingas Semedo, diz que, apesar de se encontrarem longe da terra natal, não podiam deixar passar em branco a data que é tão importante para o seu país. Não quisemos deixar passar despercebido, por isso que fizemos essa atividade que é para comemorar o Dia de São Tomé em Príncipe, que é o Dia da Independência de São Tomé em Príncipe. O que é que trouxe aqui para o Amfiteatro? Nós trouxemos culturas e alguns pratos que é a gastronomia de São Tomé. E Príncipe, somos São Tomenses, nada mal comemorar o dia e lembrar o dia, mesmo fora de São Tomé. No palco, houve demonstrações de danças tradicionais do arquipélago São Tomense. Poita, da Ilha de São Tomé, muito parecido com o Colá-Sanjón e deixa, da Ilha do Príncipe, performado apenas por mulheres. Na realização da atividade, a Associação de São Tomenses contou com parcerias de outras comunidades africanas residentes na Ilha do Sal, nomeadamente as associações de guineenses, senegaleses e nigerianos. A comunidade da Guiné-Bissau também fez demonstração da sua cultura. A cultura capo-verdiana também não ficou para trás com o grupo de batuque da Cidade dos Parcos. O encerramento da parte cultural foi feito ao som de Funaná por Vita Love, cantora nascida em São Tomé e Príncipe, mas que cresceu em Cabo Verde. Para além da parte cultural, a gastronomia também esteve presente com pratos típicos de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Este aí é calulú, um dos pratos típicos de São Tomé, que é chamado por calulú. Basicamente, o que é que te constitui esse prato, Mara, que ele é feito? É mais a parte de verdura. A parte de verdura, coiva, lá não está usando outro tipo de folhas, mas aqui, como não é possível encontrar aquelas folhas, fazemos com coiva, berinjela, quiabo, peixe fumado, leva carne e azeite de palma. Tem caril? Não. Esta cor é mesmo óleo de palma. Para além deste prato, temos outros pratos também aqui típicos de São Tomé e Príncipe, não é? Sim, já que é São Tomé e Príncipe, este é de São Tomé, que é calulú, e este é molho no fogo, que é de príncipe. O molho no fogo leva folhas, que não é coiva também, mas aqui, como não temos aquelas folhas, e aqui pusemos coiva e quiabo, berinjela, peixe fumado. Portanto, temos estes dois pratos de São Tomé, mas no fundo, temos aqui outros pratos mesmo, também a nossa cachupa cabo-verdiana. Já que estamos aqui, também temos cachupa. Temos cachupa para apresentar cabo-verde. Guiné também compareceu com o tchep de frango, que é parte de Guiné, Bissau. A atividade para assinalar o Dia da Independência de São Tomé e Príncipe também tinha um caráter beneficente para apoiar são-tomenses e cabo-verdianos que trabalharam nas antigas roças e que vivem em situações precárias. E estada a lançar um olhar sobre o processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe no percurso dos 47 anos de independência, Domingas Semedo respondeu o seguinte. Deveria estar melhor. Deveria estar melhor, mas não tenho a criticar porque se calhar faltou-nos também a nossa parte, colaboração. Não vou criticar o governo sucessivo, mas também nós mesmos faltou um pouco a nossa parte, a nossa colaboração. Deveria estar melhor, mas quem sabe um dia estará melhor também. E aqui em Cabo Verde, como é que vocês se sentem? Em casa. Em casa. Sempre digo em casa porque nós somos Cabo Verde e São Tomense, da origem cabo-verdiana, a maioria parte. Os outros também são, de qualquer maneira, da cultura cabo-verdiana. Nós somos todos São Tomense e Cabo Verdiano, até porque São Tomé, a maior população de São Tomé é da origem cabo-verdiana. E como é que a comunidade de São Tomense vive aqui no Sala? São muitos? Como é que é? Nós somos 60 e pouco. 60 e pouco. Vivemos, somos unidos. Qual é a mensagem, por mais este dia da independência do vosso país? É ver São Tomé melhor, São Tomé e Príncipe melhor. São Tomé e Príncipe seguindo o passo de Cabo Verde, que é o nosso orgulho, nós tiramos exemplo aqui em Cabo Verde, várias coisas que Cabo Verde não tem que São Tomé e Príncipe tem e não são aproveitados. Eu espero que um dia com essa parceria de governos as coisas possam melhorar um dia. que é isso. Obrigado.